Olá, e aqui estou eu para dar um recado especial para você. Para você que é dessa região serrana, Venda Nova, Brejetuba, acabei de chegar nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de fazer mais um mergulho profundo aqui dentro, de me conhecer melhor, e cada vez mais eu aposto nisso. Eu aposto que o autoconhecimento é o caminho para a gente viver uma vida mais plena, mais feliz, para a gente ser o nosso grande diferencial. E aí em Venda Nova, na Pousada dos Pinhos, juntamente com Oswaldo e o nosso querido Lucas Fonseca, que é o nosso parceiro, que é da Alfa, eu quero convidar você para que ele se permita. Dê esse tempo para você se autoconhecer. Perceba, olha para a sua vida hoje. Quantas coisas poderiam estar mais fáceis se você tivesse acesso a esses recursos internos que estão aí. Aprender a gerenciar as nossas emoções. Às vezes é tão comum, uma pessoa às vezes não está bem, já começa, sabe, muito rapidamente, lançar mão de remédios, desconectar de si mesma. Aprender a gerenciar as nossas emoções, gerenciar pressão, estresse, saber o que nós queremos. Muitas vezes, por não saber onde nós queremos chegar, nós estamos tumultuando a nossa vida, mas estamos tumultuando a vida do ambiente em que nós estamos. Melhorar a nossa comunicação. Seja você gestor, pai, mãe, aprender a se comunicar é algo muito importante. E comunicação não é uma coisa tão simples, você sabe disso. Aprender a melhorar os nossos relacionamentos. Quanto às pessoas que são tão valiosas para nós, muitas vezes nós estamos machucando quase que gratuitamente. Aprender a ter foco, aprender a sonhar, aprender a acreditar no nosso potencial e aprender a dar um significado nessa vida, que é um espaço de tempo tão curto, que eu costumo falar com os nossos alunos, entre o berço e o túmulo a gente tem um tempinho aqui. E para mim a única coisa que justifica é a gente evoluir, é a gente dar um significado maior no nosso viver. Você é meu convidado. São 14 módulos, distribuídos em 6 finais de semana, sexta, sábado e domingo. Acho que domingo até meio dia em alguns módulos. Onde você vai ter a oportunidade de trabalhar vários aspectos da sua vida. E provavelmente você vai se encantar com o resultado. Não é isso, Lucas? Então fica aí, um beijo bem carinhoso. As vagas são limitadas. Você vai assistir agora um clipe do Indesp, um instituto que dá mais de 20 anos no mercado. Pioneiro no Espírito Santo. A sua certificação é reconhecida internacionalmente. E vamos acolher você com muito carinho. É como sair dessa correnteza, vir para a margem e começar a redefinir que forma você quer continuar caminhando. Porque o mínimo que a gente tem que aceitar dessa vida é caminhar mais feliz. E a felicidade é uma coisa simples. Mas quando eu não me conheço, eu posso estar criando engarrafamento interno aqui. Quando eu não me conheço, eu posso estar dificultando as coisas para a minha própria vida. Então você já é um ser muito especial. E você vai aprender a, sabe, abastecer-se com um combustível fantástico, que é o que você já tem em você. Botar mais recursos, botar mais alegria na sua vida. Vai ser um prazer enorme poder encontrar você aí. Espero encontrar com você no nosso primeiro módulo, que é daqui a pouco. Um beijo bem carinhoso. E obrigada pelo carinho que sempre me acolheram aí. E obrigada pelo carinho que sempre me acolheram aí.